Vitor, toque no meio de campo, esse aí é o Serginho, devolve com o Rodrigo, voltando atrás com o Cezinha, com a perna direita Cezinha encontra Robertinho, Rodrigo, faz um lindo passe, lá do lado direito, vem Iago, jogou pra grande área, gol, Serginho, gol do Maringá, numa linda triangulação, o Iago viu o Serginho entrando livre na pequena área, pra fazer o segundo gol do Dogão, Frida, Serginho, camisa 10, vestiu muito bem a camisa 10 do Serginho, jogada bem trabalhada da equipe do Maringá, como você falou, Giovanni, excelente triangulação, e o Iago, né, que eu ia fazer uma pontuação, que ele tava caindo lá pela lateral direita, ele que entrou pra fazer aquele setor, não foi família Iago. E ele vai vir na câmera, e ele vai vir na câmera, seja só...